Professor Fabiano, e aí? Há um equívoco ou não? Antes tarde do que nunca. Então, eu gosto dessa decisão, até porque aqui na Europa, na França, tem a proibição e trouxe resultado. Estudos científicos já comprovaram que o uso deveria ser de duas horas por dia. Então, você já usa em casa, você já vai completar as duas horas de uso em casa, não tem necessidade de utilizar na escola. E a gente está tendo um problema muito mais urgente no Brasil, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São dados da OMS e é um dos maiores consumidores de rede social e de celular do mundo. Então, tem que tomar medidas mais drásticas no Brasil, porque é relativo às estatísticas do próprio país. E temos que analisar que o córtex pré-frontal, a região do cérebro relacionado à coerência, à lógica, à prevenção, ela termina de se formar a depender do indivíduo até os 30 anos de idade. Então, uma criança e jovem, ele não vai se conter, ele vai acabar entrando na rede social. Claro, a depender do indivíduo, da genética, mas a maioria vai acabar se rendendo à rede social. Então, como é que vai controlar isso? Levando em consideração que os próprios pais também acabam incentivando, então, a escola serve como a segunda opção de educação e deve, sim, não permitir o uso de celular. Olá! 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 Olá!